Na data de ontem, 24 de agosto de 2022, por volta das 3 horas da tarde, a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando policiamento no KM-211 da BR-364, na cidade de Rondonópolis, quando foi dada a ordem de parada a um ônibus que fazia a linha Cuiabá-Belo Horizonte. Durante a fiscalização no interior do veículo, uma passageira demonstrou extremo nervosismo com as mãos trêmulas e, ao entregar sua identidade, informou a equipe que possuía uma mala na parte de baixo do ônibus. Com isso, foi utilizado o cão de faro na referida bagagem e este indicou a presença de droga. Ao abrir a mala, os policiais rodoviários federais encontraram uma estrutura falsa nas laterais contendo aproximadamente 5 kg de substância de pasta base de cocaína. A mulher preferiu ficar calada e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.